Para aproveitar a oportunidade de conversar com mais um vereador, Jair do Silval, quer dizer, eu acho que uma eleição tranquila, uma eleição que na verdade prevaleceu a União, prevaleceu o bom senso e o Didão estará sendo o presidente para 2019 aqui na Câmara, né? Bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia você, bom dia a todos os ouvintes do Grupo Guarani. Bom dia, realmente o resultado de hoje já é um resultado esperado pela população e por todos que acompanham a política do nosso Paca-Jus. Isto é fruto de um trabalho, de uma união, de um grupo que se reuniu em torno de sete homens e uma mulher, na qual se reuniram e decidiram fazer o nosso companheiro Didão, presidente a partir do ano de 2019, a partir do ano de 2019. Dizer que foi muito importante essa união, principalmente a formação de um consenso, para que se possa trabalhar com a união da Câmara, dos vereadores, e que a gente se porte pelo bem maior, que é o bem do município de Paca-Jus e de toda a população, para que tenha unidade dos vereadores em poder cobrar as ações do Executivo, em poder cobrar projetos sociais, poder cobrar projetos voltados à infraestrutura e principalmente que o prefeito venha ter atenção para com os munícipes do nosso Paca-Jus. Vamos falar francamente, a partir de hoje, o Grupo G8 passa a ser um grupo independente, uma vez que já mostrou força, Jair? Na verdade, o lema é o que diz a nossa chapa. Somos independentes, mas ao mesmo tempo parceiros dos demais poderes. Parceiros para poder ver a história do município aquecer, parceiros para poder ver o nosso município se desenvolver. E assim trazer um bem-estar para toda a sociedade paca-juense. Já esperava que os 15 vereadores fossem votar no nome de Dão? Sim, até porque era chapa única, é uma chapa de consenso. Por mais que o grupo da qual eu faço parte, tem há 54 dias atrás, já lançado a chapa para disputar a eleição, que na época teve como presidente o companheiro de Dão, vice-reginal do PT, segundo vice a minha pessoa, primeira secretária a Elânia, segundo secretário o Jair, e apoiado pelo vereador Cássio, Isaldir e Faguinho. Mas ao mesmo tempo com trabalho, com confiança, tentou se formar outra chapa, mas com a confiança de nós oito, e com o trabalho, formou-se um consenso dentro desta casa, e assim foi eleito com os 15 votos de todos os companheiros vereadores. O que muda do Júnior Chaves para o Dão? Na verdade, o que muda do Júnior Chaves para o Dão, é a questão de hoje, querendo ou não, é evidente, que o Júnior é irmão do então prefeito, foi afastado do nosso município. E teve alguns incidentes nesta casa que colocaram a questão de independência entre os poderes colocada no descrédito, até porque teve algumas ações questionadas, inclusive, por alguns vereadores, que não foi de acordo com a forma que deveria ser em termos de independência. Mas o que eu espero é que seja uma presidência que tenha um pouco mais de afirmação na questão da independência. Quero aqui também destacar o trabalho do vereador Júnior Chaves na tratativa dos servidores da casa e na tratativa de transparência, mas que o vereador Dão possa vir trazer mais transparência e sempre possa vir fazer um trabalho que tenha empenho, que venha cada vez mais deixar o Legislativo de Pacajus com mais força para poder cobrar as ações para a população de Pacajus.